Bom dia, povo de Deus! Estamos mais essa manhã para darmos continuidade no Salmo de número 62 com o tema Confiança em Deus. Amém? Então, o salmista considera que a salvação não só vem de Deus, mas Deus é a sua salvação. Então, Davi sabia que o Senhor é a sua salvação. Ele não dependia de nada nessa terra. A confiança dele estava colocada em Deus, acima de todas as coisas. Não importa a riqueza, não importa o dinheiro, não importa cargos, não importa o título. Sem Deus, tudo isso não é nada. Deus é a nossa maior riqueza, assim como Deus era a maior riqueza de Davi. Davi expressou seus sentimentos a Deus e reafirmou a sua fé. A oração pode aliviar nossas tensões em tempo de estresse emocional. Confiar em Deus para ser a nossa rocha, a salvação e fortaleza mudará toda a nossa visão desta vida. Amém? Então, quando nós fazemos uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós ficamos aliviados. Porque nós entregamos a nossa vida a Ele, os nossos problemas, tudo que nós temos, entregamos a Ele. Então, nós sentimos aliviados, sem estresse e ficamos aliviados daqueles problemas. Porque confiamos em Deus e sabemos que Deus nos dará vitória e resolverá para nós a nossa situação. Amém? Então, confiar em Deus para ser a nossa rocha, a salvação e fortaleza mudará toda a nossa vida nesta terra. Amém? Já não precisamos mais ser abatidos pelos ressentimentos para aqueles que nos ferem. Então, pessoas sempre vão se levantar, falar mal de nós, criticar. Mas esse ressentimento não fica em nosso coração. É momentâneo, já passa. Por quê? Porque nós oramos a Deus e colocamos diante de Deus. Então, todo estresse emocional que muitas das vezes nos abate, não dormimos, passamos dias estressados. Quando nós confiamos em Deus e depositamos tudo na presença do Senhor, ficamos aliviados. Dormimos um sono dos justos. Amém? Então, quando estamos descansando na força de Deus, nada pode nos abalar. Nossa grande necessidade é parar, meditar sobre tudo aquilo que Deus é, que pode fazer por nós. Amém? Então, Ele é a nossa rocha, salvação e refúgio. Deus pode mudar o quadro de nossas vidas, assim como mudou o quadro de Davi e nos dá vitória. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação, assim, como a honra terrena e eterna, vem de Deus. E depende do nosso relacionamento pessoal e genuíno com Deus. Não podemos avaliar pessoas através somente da honra, poder, riqueza ou prestígio. Não podemos pensar que essas pessoas estão realmente se destacando em suas vidas. Mas, para Deus, essas pessoas são apenas pó, um sopro que já não existirão mais. Elas passam momentaneamente, elas acham que tem poder, que tem autoridade, que tem título e podem fazer todas as coisas, nada. Basta um sopro do nosso Deus e como o pó se dissipam. Amém? O que, então, pode pensar em nosso favor? Melhor, o que, então, pode pesar em nosso favor quando Deus nos avalia? Primeiro, entregar as nossas vidas completamente a Ele. Confiar em Deus e trabalhar e ajudar na sua obra. Riqueza, honra, pode nos dar prestígio, mas nada acrescentam a favor aos ódios de Deus. Mas o trabalho fiel que fazemos por Ele tem muito valor e tem valor eterno. Amém? Porque tudo é escrito no livro das obras. Amém? No versículo 10 diz assim, Se vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, mesmo que você se enriqueça e que aumente as suas propriedades. Não as coloque em seus corações e não confiem nelas. Amém? Não confiem no dinheiro, não confiem no seu poder terreno. Confiem apenas em Deus. Por quê? Porque a nossa maior riqueza é o Senhor. Que tem preparado para você e para mim uma morada eterna. Amém? Então vamos concluir dizendo que o Senhor é o Deus de poder e o Deus de amor. O ser humano precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Não somente o poder de Deus, mas também o seu grande amor. Porque Ele nos amou, Ele nos amou e Ele ama você e quer te dar uma vida de vitória. Amém? Mas confie em Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus de Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, nesta manhã nós oramos, pedimos a Ti a Tua bênção. Por estas vidas que estão nos vendo, este jovem, esta senhora, este homem, Pai, que muitas das vezes se encontra abatido, se encontra com problemas. Mas o Senhor, Pai, é a solução para todas as coisas. Que possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor, verdadeiramente, é a nossa salvação. E o Senhor, Pai, tem cuidado de mim e tem cuidado de nós. Em o nome de Jesus, Pai, que tenha um dia, Pai, abençoado, esta senhora, este homem. Que eles possam, Pai, verdadeiramente, ter um dia de vitórias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e fique com esta palavra.